Hoje é dia de react de Teardown com Mods Fala galera, aqui é o Abut E hoje nós vamos reagir em Teardown com Mods Ao super soco do One Punch Man Olha isso velho Cara, pra quem não sabe, esse soco aí É de um anime super maneirão Que o cara dá um soco e destrói tudo, cara Qualquer coisa ele vence com um soco Dá um soco no Kong, ele rebenta tudo a ponte Mano, é destruído Um soco basta pra destruir tudo, qualquer coisa Olha lá Mano, e o mais legal é as construções, as pontes, os prédios que são destruídos depois Olha o super dragão na neve, levou um socão e destruiu prédios, casas Mano, o mais legal de Teardown com Mods Teardown, né, é as construções, cara A destruição das construções são demais Olha que realista, cara, que legal Esse jogo aqui é pesadíssimo, cara Pra ter tudo isso daí, toda essa destruição Você precisa ter um PC muito bom, mano Olha isso Deu um socão e acaba com o prédio Olha que bonito de ver essas destruições Essas destruições Fui, deu um socão Mano Imagina, esse cara aqui é maior que um prédio, mano Com um prédio de 10, 15 andares Godzilla levou um socão Mano, acabou com a ponte Mas ele continua vivo, hein Ô louco, tá errado, cara É um soco só, tem que ser eliminado Nossa Helicóptero do exército Acabou com tudo Podia dar um socão e destruir a lua, né, mano Ia ser massa demais Bora deixar o like no vídeo Se você curte o canal do Abut E se você ainda não é inscrito Eu não sei porquê Mas se inscreva no canal E, mano, você vai receber todos os vídeos maneirões De reacts, de gameplays que eu faço Tudo Olha, ele deu um socão Travou a gameplay E reagiu de cima da ponte Muito legal Socão Cara, é engraçado que As unidades que estão sendo atacadas São indestrutíveis, ó Por quê? Porque elas precisam ser indestrutíveis Pra conseguir destruir tudo que tem na frente Por isso que elas não estão morrendo com o soco Olha lá Ó, nesse soco aqui Ela já ia se destruir toda E nem ia ser jogada pra longe Daí é feito o indestrutível Pra ela adorar Olha que legal Caraca, hein Pensa num prédio forte, mano Ó, fizeram um prédio Quase indestrutível também, ó De... Ah A dureza deles é quase infinita Mas dá pra destruir sim E essa bomba aí? Vai jogar a bomba Ó A bomba destruiu Olha, cara A bomba é mais forte que o soco Ó, ó Olha o tamanho desses prédios, mano Cara Tem que ter o PC O melhor PC do mundo Pra não travar num vídeo desse Ó Demais 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 Gráficos perfeitos Muito legal Olha, ele vai derrubar a ponte Só dando socos em helicópteros Do exército Muito legal Acabou com tudo, mano Só que ela não cai, né Ih, que dó dos carinha, mano Caraca Mas fizeram outro prédio Indestrutível E o helicóptero Tá adorando, hein, mano Ó Helicóptero não cai nunca, não Só dá pra ver os carinha Ó O prédio não é destruído Ah, foi destruído sim Ah, esse não é tão forte Igual o outro não, então Ó Isso, cara E como que o PC não buga Mano do céu Olha o Xochô Que legal Xochô Charles Indestrutível Mano, ó O cara destrói um prédio E não se destrói Com um soco ainda Do One Punch Man Destrutível, cara Que legal Nossa Agora vai ser massa Nossa Cara Mano Muito legal Ó Nossa Do trenzão Deu um socão Mano Ó Que demais, velho Que demais Super soco Do One Punch Man O soco Mais forte Do mundo Destrói Tudo que veio Pela frente Nossa Olha o tamanho Do Kong Perto do Do trem, cara Que isso Kong Quase o tamanho Do trem Cumprido Gigantesco Foi só Pedacinho Ele não Se destrói O Kong Tá praticamente Invencível Vai dar soco Vai destruir Ah, ele vai jogar Olha Nossa Mano Então o soco Não destrói A TNT Olha que legal Então o soco Serve pra jogar Objetos também Com uma força Absurda Nossa E não cai Agora vai cair Agora caiu Mano Teve que rachar No meio Helicóptero Pra cair E agora Tem que acertar O cara é bom de vida Mano Errou Que isso Ficou uma parte Do helicóptero Ali em cima Nossa Era uma bomba Acabou Com o prédio Mano do céu E lá vem o trem E tem um busão E vem E destrói tudo Nossa Mas ele deu um soco Ao reverso Nada para esse soco Mano Nada Galera Bora Pro próximo React Bem vindos Ao segundo React Que mano Antes a gente Tinha O One Punch Man Agora A gente tem O Omnicutter Que é essa arma Aí mano Que joga Essa linha E corta Tudo que tem Pela frente Tudo que tem Na frente dele É cortado Por essa linha E o mais legal É que ela é exata Ela corta Certinho Se você jogar No meio Do prédio Vai cortar Um prédio Mano É demais Ó Fica vendo Olha isso Mano Agora a dúvida Será que essa linha A Omnicutter É mais forte Que o One Punch Man Olha o cara Andando Sem perna Sem nada Ou será que No react Do One Punch Man Os Kong Tava mais forte Com mais dureza Não sei mano Não sei dizer Só sei que essa linha Também Acaba com tudo Ó Eu acho que ela é mais forte Que o One Punch Man Porque ela destrói Tudo mano E o One Punch Man Ele dá um socão E joga as coisas longe Ó Que demais mano Mais legal que o One Punch Man Muito maneirão Ó Vai cortar bem certinho Que demais Nossa Ó O peso O negócio Destruiu a ponte inteira Ó Mano Que legal Cara Você desenha A linha Perfeita E joga ela Nossa Os Brachiosauros Nossa Decepou os Brachiosauros Olha que legal Nossa mano Demais Mano Palmas Pra essa Pra essa arma Muito massa Nossa Vai cortar o prédio Será Vamos ver se a linha Vai chegar até o prédio Nossa Que demais mano Nossa Vai acabar com o prédio E ela vai indo Até o infinito Né Nossa Que massa Mano Lá vem O Super Boeing E até o Boeing É destruído Galera É o seguinte Ó Pensei na palavra Secreta Se você assistiu o vídeo Até aqui Comente Aqui embaixo Nos comentários Pra eu saber Se você é um inscrito Maneirão Super Linha Super Linha É a palavra Secreta Porque mano Essa linha Corta tudo Super Linha Palavra Secreta Comente Que eu vou dar um super coração No teu comentário E se você fizer alguma pergunta Depois a palavra secreta Eu vou responder a tua pergunta Fechou? Nossa Isso aí que eu queria ver Cortando um prédio gigantesco Ó E a linha vai indo Bem de boinha Bem de avagarzinho E vai acabando Que loucura mano Mano Imagina algum alienígena Ter essa arma Imagina Se os caras chegam lá do espaço Com uma arma dessa Uma linha dessa Já corta a terra no meio Mano do céu Mano Temos que torcer Pra não ter essa tecnologia Ó E pensa nos helicópteros pesados Pra destruir uma ponte Que isso? Corta Exatamente No meio Destrói a ponte Muito pesado Ó E foi E decepou tudo do meio Olha Que isso? Olha a montanha russa Nesse jogo Mano Que legal Ah Cortou Cortou a montanha russa Que dózinha dos carinha Que dózinha dos carinha Destruídos Totalmente Mano E vai Terminar de derrubar eles Que dó Achamos Achamos uma coisa Que a arma Não destrói Você viu que no meio Do carrinho A arma não destrói Mano O carrinho De montanha russa Destrói um avião Um prédio Mas o carrinho De montanha russa Não destrói Quem diria Mano Ó Travou o avião E destruiu Ele Mano Muito legal Essa Omnicutter O nome é difícil Pra caramba De falar mesmo Omnicutter Essa arma é de algum jogo Será Mano Eu não sei Que isso Galera Não esqueça Deixa o like Do vídeo Ajuda o Abut Bora bater Dois mil likes Ajuda Ajuda E se inscreva No canal Bora chegar A quinhentos mil inscritos Se inscreva No canal Galera Ó Só vê isso daqui Aqui no Abut Mano Esses vídeos maneirão Ó Prédios Sendo destruídos Por uma arma Que joga uma linha A super linha Ah de novo Braqueossauro Cortou o rabinho dele Ele continuou vivo Cortou o rabinho Ele continuou vivo Mas cortou no meio E já era Nossa Jogou ele pra longe Que dó do Braqueossauro Mano Ó os peladão Ó os peladão Mano Nossa Tudo meio Espeladão Que legal Demais Mano Galera Seguinte Espero que vocês Tenham gostado Desse react De Teardown Comodis Se você quer assistir Mais vídeos De Teardown Tá nos cards Aqui do lado E vai aparecer No final do vídeo E agora Estamos destruindo Um Espinossauro Mano Eu tenho vários vídeos De Teardown Aqui do canal É só procurar Se você gostou do vídeo Deixa muito like Muito like mesmo Se inscreva no canal Se você ainda Não é inscrito Deixe seu comentário Comente o que você quiser Faça perguntas Que o Abut vai responder Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau 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 Tchau, tchau.